Eu já vi muita gente falando, ah, mas e se aprovar a ordenação de mulheres? O Papa, São João Paulo II, já se pronunciou de maneira definitiva sobre isso, num documento chamado Ordinatio Sacerdotales, Ordinatio Sacerdotales, que foi uma resposta clara, direta e definitiva. Não há possibilidade de sacerdócio, de diaconato, de episcopado feminino, por um motivo muito simples, porque Nosso Senhor não constituiu as mulheres para esta função. E isso não tem nada a ver com machismo ou com desrespeito à dignidade da mulher, tem nada a ver. Primeiro, porque a igreja não é uma democracia, a igreja não é feita por maioria de votos, a igreja é uma hierarquia, Cristo é a cabeça da igreja. Nós não podemos sobrepor a Cristo, anular aquilo que Cristo disse ou aquilo que Cristo fez. Cristo constituiu doze apóstolos e deu o sacramento da ordem na última ceia para doze apóstolos. Na última ceia, os doze estavam com Ele. Para quem Jesus disse, fazei isto em memória de mim, fazei, o imperativo, isso é uma ordem, por isso o sacramento da ordem, é a ordem de Cristo, é o mandato de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Jesus deu esta ordem aos doze e os doze transmitiram a outros, mas não a mulheres. Porque se a gente for pensar em termos de dignidade, a mais digna das mulheres que já existiu, que existe e que depois dela nunca mais existirá ninguém como ela, é a Virgem Maria. E a Virgem Maria não era sacerdote, não era e não é. Nossa Senhora era o quê? Leiga. Nossa Senhora, na época da instituição da Eucaristia, Nossa Senhora era uma leiga, viúva, dona de casa. Mas na ordem da graça, abaixo de Deus, a mais digna de veneração é a Virgem Maria, porque ela é a filha predileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Então na igreja católica, abaixo de Deus, a principal figura é uma mulher. Então quer dizer, a questão do sacerdócio não tem nada a ver com a dignidade da mulher. Porque Nossa Senhora é a mais digna, mais santa, mais bela, mais pura de todas as criaturas humanas. E é uma mulher. Entendeu? Então, suponhamos que o sínodo vem aí com uma tese dizendo, não, então nós vamos conceder. Se disser, isso não é católico. Simples assim. Entendeu? Não acredito que vai dizer, mas se disser, está em contradição com os dois mil anos de fé católica. Entendeu? Então, são coisas que a igreja não pode pôr a mão, nem o Papa pode. Aquilo que é instituição divina, nem o Papa tem poder para mexer naquilo, porque é instituição divina. Por exemplo, Jesus. Jesus instituiu exatamente o modo de batizar. Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem o Papa tem autoridade para interferir nisso aí. Dizendo, não, não, vai batizar só em nome do Pai. Está bom já. Não pode. O Papa não tem autoridade para isso. A potestade, o poder do Papa não chega nisso aí. Entendeu? A mesma coisa para o sacerdócio. A mesma coisa para outras questões que são doutrinárias mais graves. O que pode eventualmente vir desse sínodo é alguma questão disciplinar. A disciplina da igreja, o como fazer. Isso aí pode mudar com o tempo. E isso mudou já com o tempo na igreja várias vezes. Agora, se mexer na doutrina, mexer na doutrina é uma heresia. É um erro de fé. Entendeu? Então, isso ninguém pode fazer. E aliás, quem quis fazer isso, a igreja condenou. Martinho Lutero lhe quis mexer nisso. Ele pegou aquilo que Nosso Senhor disse e ele disse, não, não é assim. Não é bem assim. Nosso Senhor disse, isto é o meu corpo. Vem Lutero e disse, não, isso significa. Puxa vida. Quem tem poder para dizer que Deus, que diz que é, e aí vem um sujeito e diz, não, ele diz que é, mas não é. Pô, pera lá. Então, Deus se engana? Então, quer dizer, isso é absurdo, é herético. A igreja condenou. Certo? Então, essa é a grande questão aí em relação ao sínodo. Tchau.